Não temos controle, o tempo é ligeiro Na estrada da vida somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais o céu As lembranças ficam, não tem como voltar Naquele momento, naquele lugar Aquele sorriso jamais verá de novo Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim